O vice-presidente Geraldo Alckmin participou hoje em Sorocaba, no interior paulista, do anúncio de que a Toyota vai investir 11 bilhões de reais no Brasil nos próximos anos. A montadora japonesa também tem fábricas em Porto Feliz e em Dayatuba, igualmente no interior de São Paulo. Entre empregos diretos e indiretos, o investimento pode gerar 10 mil postos de trabalho. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, Leandro Soares, observou que as obras devem começar no mês que vem. Segundo ele, isso também só foi possível graças ao esforço do governo federal através de uma nova política industrial. Estamos aqui agora participando desse grande anúncio realizado pela Toyota de 11 bilhões de investimentos aqui em Sorocaba e região. E isso tudo com a participação do Sindicato dos Metalúrgicos, o que fez com que esse momento viesse a acontecer. É um trabalho de muitos anos de relação que vem tendo entre sindicato e empresa, que proporcionou esse momento importante dos investimentos que foram anunciados. Inclusive da ampliação da planta aqui. Mas tudo isso também só foi possível graças a todo o esforço do qual o governo federal, que através de uma nova política industrial, fez com que isso pudesse vir a acontecer. Então, novamente, reafirmar o compromisso que o sindicato tem com a nossa categoria metalúrgica, mas com todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa região. E dizer que o sindicato cada vez mais estará preparado e disposto a negociar, não somente com a Toyota, mas com todas as empresas da nossa cadeia produtiva, para trazer investimentos, gerando emprego aqui para a nossa região. Alckmin destacou que o investimento deve gerar 2 mil empregos, com previsão de lançamento de novos modelos da montadora. Acrescentou que a Toyota está no Brasil há 66 anos e vem contribuindo enormemente para o adensamento das nossas cadeias produtivas. Portanto, seu anúncio é uma demonstração clara da confiança dessa grande empresa japonesa na economia brasileira. O investimento segue o objetivo dos programas Mobilidade Verde, Inovação e Combustível do Futuro, que visam um incentivo ao setor de biocombustíveis e veículos sustentáveis. Recentemente, a Volkswagen anunciou investimentos de 9 bilhões de reais no Brasil nos próximos anos. Agora, com esse anúncio da Toyota, o volume atinge 20 bilhões de reais. São reflexos imediatos da nova política industrial que está em desenvolvimento no governo Lula e que, como se pode ver, já começa a dar excelentes resultados. Legenda Adriana Zanotto